Me usa Você se levantou e eu notei Colocou o vestido novo que eu te dei Não se despediu pra trabalhar Eu vi quando botou o telefone pra virar Foi abrindo a porta devagar Com maldade pra não me acordar As mensagens não paravam de chegar Você deixou pra ler no carro tudo pra me desmustar Eu fui atrás, seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chale do carro, pega o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Pegue o cigarro Pegue o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Esse é o salário dessa traição Eu fui atrás Seguindo seu itinerário E na cabeça a frase não tem nada a ver Eu pude perceber que era o contrário Me fez, me faz O mal que eu nunca fiz por tanto te querer Já não tenho nem ouvidos pra você Só me resta te dizer Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Deixa a chale do carro Pegue o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Esse é o salário dessa traição Tire suas coisas de lá Eu nem quero ter que te encontrar Pegue o cigarro Eu nunca curti, agora vou falar Estou cancelando seu cartão E o seu lugar no coração Hoje somos passado, casa encerrado Esse é o salário dessa traição Eu nunca curti, agora vou falar Eu nunca curti, agora vou falar Eu nunca curti, agora vou falar